Eu quero falar nesta noite a respeito das armas que o Senhor tem nos dado, para nós podermos levar uma vida vitoriosa. Isaías capítulo 10 Deus tem dado armas para nós, para nós podermos levar uma vida tranquila, uma vida de vitória. Deus não nos deu filhos para perdição. Deus não nos deu família, para que de repente nós venhamos ter problemas familiares. Deus não nos deu filhos, para que de repente eles atuem como Caim e Abel. Deus não nos deu filhos ou famílias, para que de repente no meio dela, existe o espírito de engano, espírito de mentira, de engodo. A grande verdade é que Deus não nos deu uma vida. Eu estou falando para a igreja. Quero que vocês entendam isso. Para que nós venhamos ter prejuízos. O desejo, a vontade de Deus, é que nós venhamos ter uma vida sossegada, plena, de vitória. Porque a nossa vida, tanto a minha, quanto a tua, a nossa vida, ela está nas mãos do El Shaddai. Todo poderoso. Eu estava vindo, da Flórida para cá de carro. Chegou num determinado momento, o GPS falou para mim, entra à direita. Depois você vai entrar à esquerda. Depois você vai entrar à direita. Me tirando da 95. Era mais ou menos, quase duas horas da manhã. Eu disse, esse GPS não está certo. Está pedindo para eu sair da 95, entrar à direita, cortar 95 e pegar uma outra. Mas de jeito nenhum, vou ficar na 95, que para mim é mais garantido e mais tranquilo. Eu não andei, três milhas. O trânsito estava tudo parado. Eu andei oito milhas em uma hora. Eu disse, por que que eu não obedeci ao GPS? O GPS sabia o que estava acontecendo. Mas eu não obedeci. Mas eu fiz uma promessa para o GPS. A partir de agora, GPS, aonde você mandar entrar à direita, entrar à esquerda, eu vou te obedecer. É igual a palavra de Deus. É o nosso GPS espiritual. E muitas vezes nós não entendemos, não compreendemos, porque nós não cremos ou não obedecemos. De que a palavra do Senhor conhece o nosso ontem, o nosso hoje e o nosso amanhã. Uma hora depois que eu saí daquele percurso, falei, vou andar um pouco mais e atravessar Washington, por causa do trânsito. Lá na frente, tinha umas luzes acendendo, dizendo, saí da 150 a 152, é a mesma coisa que estava acontecendo lá. O trânsito estava parado, eu olhei para lá e falei, vamos dormir. Três e meia, três e meia, quatro horas da manhã, entramos no hotel. Dormimos até umas dez horas, pegamos o carro e ó, lá na frente o GPS disse assim, entra à direita. E eu disse, sim senhor. Me tirou da 95, me tirou do trânsito da 95 e me jogou assim na boca da ponte George Washington. Falei, uau, onde ele me trouxe? A palavra de Deus tem a orientação certa. Se nós obedecermos a palavra de Deus, se nós entendermos a palavra de Deus, vai dar tudo certo na nossa vida. Porque nós temos a orientação da palavra de Deus e temos a orientação do Espírito Santo de Deus. Se você concorda comigo, diga amém. Isaías, capítulo 10, versículo 13. Diz assim. Por quanto disse, isso foi o rei da Síria, que simboliza o mal, simboliza a maldade. No capítulo 12, você vai ver ali ó, do arrogante coração do rei da Síria e a pompa da altivez dos seus olhos. O rei da Síria, o inimigo nosso, diz, com a força da minha mão fiz isto. E com a minha sabedoria, porque sou inteligente. Eu removi os limites dos povos e roubei os seus tesouros. E, vírgula, como valente abati aos que se assentavam sobre tronos. E achou a minha mão as riquezas dos povos, como a um ninho. E, como se ajunta os ovos abandonados, assim eu ajuntei toda a terra. E não houve quem movesse as asas, ou abrisse a boca. Ou, na minha versão diz assim, murmurasse, talvez na tua está assim, piasse. Entendemos e compreendemos de que existem momentos difíceis na nossa vida. A gente não entende, de repente, porquê que meu marido ainda não foi salvo. A gente não consegue entender, porquê que a minha esposa ainda não foi salva. Há momentos, em que a gente olha para o mundo. E vê tanta gente cativa. Cegas. Surdas. Parece que a palavra de Deus sai, bate e volta. Parece que a palavra de Deus não encontra guarida no coração das pessoas. Ei. Olha para mim. A gente olha para o mundo árabe. E a gente vê ali, o índice do islamismo tão grande. A gente olha para a Ásia, o índice do hinduísmo tão grande. Japão, China e outros lugares, o budismo. Aí a gente começa a parar dizendo, Senhor, porquê que o islamismo está entrando e é tão forte lá na Arábia? Lá nos árabes? Lá naquele continente? Porquê que o hinduísmo é tão forte na Ásia? Porquê que o budismo é tão forte naqueles lugares? Está aqui na palavra de Deus em Isaías, o que eu acabei de ler. Muitas vezes eu viajando por aí, as pessoas chegam para mim e dizem, pastor, eu queria que o senhor orasse por mim. Porque o meu filho está preso. Pastor, eu queria que o senhor orasse por mim, porque a minha filha está presa. Dói quando de repente eu encontro por aí pessoas até no ministério, dizendo, a minha filha é uma prostituta e o meu filho é um drogado. Deus, o que fazer? O mundo está, o mundo subversivo, corrompido, podre. E eu chamarei-se. Há momentos que eu olho para esses dois versículos e vejo o rei da Síria fazendo todas essas coisas com a força da minha mão. Fiz isso, fez o que? Toda essa paterna. Todos os problemas aí fora. E com a minha sabedoria. Yes. Ele sabe dar nó em ponto d'água. Porque eu sou inteligente. Ele conhece, ele maquina. Eu removi os limites dos povos. Homem com homem, mulher com mulher. Filhos desrespeitando os pais. Os pais desrespeitando os filhos. As pessoas se desrespeitando uns aos outros. Quanto está o valor de uma vida no Brasil? Quanto está o valor de uma vida... Lá na Ucrânia. Quanto está o valor de uma vida lá na Síria? Quanto está o valor de uma vida lá na Índia? Foi removido o respeito, fidelidade, lealdade. Ele simplesmente roubou todas as coisas. E Isaías diz, roubi seus tesouros. O maior tesouro que um homem tem nessa terra. Tirando o espiritual. É ter o seu caráter. Sua palavra. Sua posição. Parece que as coisas que acontecem conosco parecem que são mais fortes. Muitas vezes eu converso com algumas pessoas que são dependentes. Elas dizem para mim. Eu não aguento. É mais forte. Eu tenho que fazer. Existe uma voz que comanda. E Isaías diz assim. E como valente. O rei da Síria não abre mão. Ele é corajoso. Ele luta. Ele batalha. Eu recebo muito pedido de oração a respeito. De filhos ou filhas, marido ou esposa que estão fora do caminho do Senhor e entraram por outros caminhos. E as pessoas dizem assim para mim. Me ajuda em oração. Pastor, eu estou passando por desemprego. Me ajuda em oração. Pastor, eu estou passando por problema na minha casa. Me ajuda em oração. Me ajuda em oração. Me ajuda em oração. Me ajuda em oração. E esse valente não abre mão. Não abre a porta. Esse valente, ele simplesmente é corajoso. Por isso que a Bíblia chama ele de valente. Ele é audacioso. Corajoso. Não gosta de perder. Não aceita ser derrotado. Isaías, no versículo 14, diz. E achou a minha mão as riquezas dos povos como a um ninho. Ele simplesmente foi e tomou. E como se ajunta os ovos abandonados. Assim eu ajuntei toda a terra. Vírgula. Como se estivesse no controle, no domínio. E não houve quem envolvesse as asas. Ou abrisse a boca. Ou murmurasse. É mais fácil aceitar a derrota do que a luta pela vitória. É mais fácil pedir oração do que você guerrear. Porém Deus nos dá arma. Para que eu e você, a igreja em si, quem estiver me ouvindo e vendo. Tenha uma vida de vitória. Yes. Porém você precisa crer, acreditar. E que essa luta tem origem. Esse problema familiar tem origem. De que de repente a questão da droga, da bebida, tem origem. Da prostituição, tem a sua origem. E tem alguém por detrás dessa origem. Mas fica só nisso? Fica só nesse valente? Ou não? Seiscentos anos depois. Surge um homem. Seiscentos anos depois. Que Isaías profetiza. Levanta um homem. Trazendo o ministério. Dizendo. É chegado o reino dos céus. A voz. Como se ele olhasse para esse valente. E dissesse. Teus dias estão contados. Contados. Aí lá na frente. Jesus trazendo o seu ministério. Lucas. Capítulo 11. Versículo 21. Vai falar do mesmo valente. Vai falar do mesmo valente. Lucas. Lucas capítulo 11. Versículo 21. Diz assim. Quando o valente. Guarda. Sabe aquilo. Que você está orando. Por aquilo que você está orando. Pelas vidas que você está orando. Pelos povos que você está orando. Pelas nações que você está orando. Pelas tribos que você está orando. Esse valente. Guarda. No amém agora. Porque esse valente ainda domina homens e mulheres. Eles os guardam. Vou eu filho de Deus. Filho de pastor. Mas três amigos que não são filhos de pastor. Vamos fazer alguma coisa errada. A polícia vem. A polícia vem. Leva quem? O filho do pastor. Os outros três. O valente guarda. Estão me entendendo ou não? Por isso que crente não pode andar com o mau elemento. Porque o valente guarda o mau elemento. E sobra para você. A culpa todinha vai cair em você. E Jesus disse, quando o valente guarda, cuida, armado. Ele não está desarmado. A sua casa. O que que foi? A sua casa. Aonde é a casa do valente? Aonde esse valente está armado, guardando a sua casa? Onde é? Tua mente. Vamos dizer, teu coração. A momento em que você pratica obras de acordo com a mente de Satanás. A momento em que você fala de acordo com o que ele fala na tua mente. A momento em que você age de acordo com ele. Porque ele está na sua casa. O que é que Jesus disse para Judas? Vai fazer aquilo que ele colocou no teu coração. Yes. Yes. Na sua mente. Vou agir dessa forma. Porque eu quero peitar. Os homens, não. Você está agindo dessa forma. Porque o mal, maligno, instalou. Dentro do teu coração. Dentro da tua mente. Tem algo tremendo, irmãos, dentro desse aspecto. Você só vai agir pela carne. Entre aspas, se você quiser. Disse Jesus. Em segurança, está tudo quanto tem. Vé dos olhos. Vé dos ouvidos. Fecha o coração. Nada entra. Não tem palavra do pastor. Não tem palavra de Deus. Não tem nada. Você não muda. Por que que não muda? Segurança. Mentes cativa. Coração cativa. Deus não quer isso. Deus não quer você nas mãos. Desse valente. Deus não quer você sendo comandado por esse valente. E ele diz. Está tudo seguro. Ah, no Japão, é claro. Quando terminou o culto. Ele veio conversar comigo. A pessoa estava traduzindo. Disse assim para mim. Você provou para mim que teu Jesus é maior do que o meu Buda. Aí ele olhou para mim e disse assim. Você pensa que é fácil? Eu falei, não. Eu tirar Buda do meu coração para colocar Jesus. É a mesma coisa. Eu pedi para você tirar Jesus e colocar Buda. Aí eu disse para ele. Mas você tirou Buda. Porque o teu Buda está morto. E o meu Jesus está vivo. Ele falou, aí você me convenceu. Tem algumas coisas que nós precisamos prestar atenção. Porque que na nossa família tem alguém que não chega junto. Não é voltado para as coisas de Deus. Por que que de repente nós perdemos alguém da nossa família para o mundo? Jesus disse. Quando o valente guarda armado. Se ele está armado. O Senhor precisa nos dar arma. A sua casa, a insegurança está tudo quanto tem. Versículo 22. Mas. Sobrevindo. Outro mais valente do que ele. Ei, olha para mim. Você tinha que dar uma glória a Deus. Ele já está vencido. Sobrevindo. Outro mais valente do que ele. Há um tempo atrás. Conversando com um casal. Perguntei. Como é que estão seus filhos? Morando aqui e ali. E a vida espiritual deles. Fazer o que, né pastor? Fazer o que? Se você não se importa com os da tua casa que está indo para o inferno. Você vai se importar com aqueles que estão lá na Arábia. Lá na Ásia. Ou em outro lugar. Ou em outro lugar. Mas Jesus disse. Mas Jesus disse. Sobrevindo. Sobrevindo. Outro. Mais valente do que ele. E vencendo-o. E agora pastor. Como é que fazemos para vencê-lo? Vencendo-o. Vencendo-o. Tira-lhe toda a armadura em que confiava. E reparte os seus depósitos. Jesus vai para a cruz do Calvário. Se crucifica. Ele é derramado o seu sangue. Ele é de morte. Paulo disse. Ele cravou na cruz. A cédula que era contra nós. Sabe o que Paulo disse? Nesse ato. Ele se despojou-se. E expôs o mundo espiritual. Para baixo dos seus pés. E vencendo-o. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Você não pode abrir mão daquilo que Deus tem lhe dado. Segurar. Porque a Bíblia diz que nós já somos mais do que vencedores. Vencedores por aquele que nos amou. O Senhor já deu vitória para você. O Senhor já deu vitória para a tua casa. O Senhor já deu vitória para a tua família. O Senhor já deu vitória para você. O que você precisa fazer? Tomar posse. Como é que nós vamos vencer? Como é que nós vamos vencer? Como é que nós vamos conseguir tirar os espólios? Marcos capítulo 3, eu acho. Marcos capítulo 3, versículo 27. Marcos escreveu. Ninguém pode roubar os bens do valente. Entrando-lhe em sua casa. Se primeiro. Não manietar o valente. E então roubará sua casa. Está aqui o segredo. Primeiro. Nós temos que manietar o valente. Foram os filhos de Seba. Que viram Pedro. Expulsar demônios. E eles foram expulsar. E o demônio virou e disse assim. Eu sei quem é Jesus. Eu conheço Jesus. Sei quem é Paulo. E vocês? E vocês? Quem são vocês? Dá para você encarar o valente? Você tem condições espirituais de encarar o valente? Você pode ficar de pé e olhar para ele. E dizer assim. Eu sou mais valente do que você. Tem como? O que é que Jesus escreveu? O que é que Jesus disse que Marcos escreveu? No versículo 27. Ninguém pode roubar os bens do valente. Vírgula. Entrando-lhe em sua casa. Entrando aonde? Se primeiro não manietar o valente. Primeira arma. Primeira arma. Se você não tem esta arma. Meu prezado. Meu amigo. Meu querido. Se você não sabe lidar com esta arma. Não tem como encarar o valente. Chama-se oração. Ah pastor. Eu estou orando pelo João. Não adianta se orar pelo João. Se a tua oração não tiver autoridade, graça e poder. Para manietar o valente. O valente não tira a mão dele. Trata primeiro com o valente. O valente vai soltar o João. E João vai vir para a casa do Senhor. É espiritual gente. Todo mundo está querendo ganhar a guerra no grito. Ninguém quer saber de orar. Ninguém quer saber de jejuar. Ninguém quer saber de Bíblia. O mundo espiritual te conhece. Como me conhece. Nos conhece. Aí eu levanto e digo. Eu decreto. Decreto o quê? Estão ensinando por aí. Que você tem que falar. Falar o quê? Falar o quê? Você pode decretar Alex? Sabe o quê que é isso ou não? Por que que eu não posso decretar? Porque eu não tenho trono. Só quem tem trono. É que dá decreto. Por enquanto não tenho. Vou ter. Mas enquanto eu não tenho trono. Eu uso o nome de Jesus. Eu uso a oração. Eu uso a palavra. Está escrito. Está escrito. Estou convosco. Todos os dias. Até a consumação do século. Você levanta a cabeça e diz. Senhor. O Senhor disse na Tua palavra. Que o Senhor está conosco. Todos os dias. Até a consumação do século. Senhor. O Senhor diz na Tua palavra. Que em Teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Expulsaremos os demônios. Lá em. Na Flórida. Levantou uma pessoa. Decreto. Isso decreta aqui. Decreto isso. Cá. Onde está o Teu trono. Vai para a Bíblia. Echa. Obrigado.